E aí pessoal, beleza? Aqui é o Daivin, bora continuar nosso gameplay detonado de Final Fantasy VI, versão para Game Boy Advance. Bom pessoal, no vídeo anterior nós aprendemos mais algumas raivas, roubamos praticamente todos os inimigos que roubamos antes durante o jogo no mundo das ruínas e contudo estamos aqui no Coliseu. Vamos apostar mais itens e farmar outros, beleza? Então vamos lá, que é muita coisa. Deixa eu começar aqui, deixa eu equipar, troquei o grupo, né? Com esses quatro aqui só preciso deles. Mas, Locke, Terra, Shadow e Edgar, então com o Locke eu quero o pergaminho do mestre. Mas, mas, deixa eu ver, Sapatos Milagrosos, que é o Bastante. Faca dos Valentes, beleza? Deixa eu colocar o Locke na linha de frente. Deixa eu organizar aqui os itens. E vamos lá. Deseja lutar o Coliseu com Bravura. Então pessoal, vamos apostar novos itens, alguns vamos repetir, certo? Não todos. Para farmar mais do que fizemos antes, durante as outras voltas que eu vi aqui no Coliseu. Então fiquem ligados. E é exatamente a pena de Fênix que vamos apostar. Vamos lá. E vamos enfrentar o Cactoso para pegar alguns pedaços de Imaging City, caso queiram farmar até 99. Porque o único que não usa Esper do nosso grupo, entre todos, é o Gogo. Mas, com um pedaço de Imaging City, ele pode usar como item e também pode copiar, né? Então vamos lá. Já falamos demais. Algumas lutas eu vou cortar. Vou acelerar, tipo essa. Não teve pedaço de Imaging City. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu passar. Pronto. Agora sim. Então pessoal, vou apostar aqui até eu conseguir quantos pedaços de Imaging City eu quiser e já volto. Beleza. Eu fiz 54 pedaços de Imaging City. Pra mim já está bom. Se vocês quiserem 99, aí é com vocês. Agora, vamos apostar Elixir para farmar cartão para renomear. Vamos lá, então. Continuar com o Loki, que o inimigo é o mesmo, o Cactoso. Estou mostrando aqui a primeira luta. Depois vou fazer em off. Vou equipar. Equipar não. Vou apostar mais e volto. Prontinho. Eu fiz 14 cartão para renomear. Certo. Agora eu vou apostá-lo. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Pessoal, vamos lutar contra o Dragão Demônio. Vocês podem escolher entre Loki com Faca dos Valentes ou Lúcifer ou Edgar com Botas Draconianas e Chifre do Dragão junto com Lança Sagrada. Eu vou de Loki mesmo. Eu estou muito forte. Não preciso exagerar muito na estratégia. E vamos lá. Como eu disse, vou mostrar a primeira luta. O resto eu vou fazer em off. Isso não vai adiantar contra nós. Roubei o Bracelete Protetor. Mais um. O bom de lutar contra ele. Podemos roubar vários Bracelete Protetor. Vocês podem tentar a sorte melhor com o Gogo, né? Porque o Loki bate muito forte. Acelerar aqui. Isso estranha é chato. Beleza. Eu acho que eu usei o Limit Break ali. Do Loki. Enfim. Vou apostar mais alguns e volto. Beleza. Eu fiz... Até exagerei. Fiz 12 sapatos milagrosos. Tá ótimo. Agora vamos fazer... Deixa eu ver aqui. Estrela Imortal. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Mas... Antes, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Modelos de equipamento do Loki. Olha só. Olha a minha evasão. Cento e quinze. Lucifera, Escudo Herói, Boina Verde e Armadura Gende. Esse cara, ele pode atacar de um ataque que nem o Anel da Lembrança ou o Pedaço Salvador nos livra dele. Certo? Então temos duas opções. Uma com Loki, que vamos lutar agora. Vamos lá. Estrela Imortal. Para ganharmos, Catavento. Vamos enfrentar o Dragão Caótico. Vamos deixar a luta correr. Pronto. Esqueci de um detalhe aqui. Como estou com a Lucifera, posso ficar na linha de trás. E vamos lá novamente. Vou mostrar mais uma luta aqui. Porque é luta nova, né? Então... Aqui, pessoal. Incinerar. Isso aí, ó. Incinerar mata na hora. Só que a minha evasão é tão grande. Que isso aí, para mim, é inútil. Certo? Eu tenho uma porcentagem muito alta, altíssima, de me livrar desse ataque. Coisa que nem o... Estou com fita também. Certo? Para evitar esses ataques de estado negativo que esse cara usa. Então, estou praticamente invencível contra ele. Tem outra forma aqui também, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu tirar aqui o escudo genji. Tirar o escudo heróico do Loki. Colocar aqui. Colocar aqui. No shadow. Olha. Aí, onde vai a evasão dele? Evasão 138%. Só que... Não precisamos disso tudo. Deixa eu tirar aqui. Colocar o elmo genji. Apenas 128% é o bastante, o máximo. Ok? Vamos lá. Uma luta com o shadow para ver como é que fica. Na linha de frente. Deixa eu ver. Tudo certo. Conta de regras, manto do zéfero. A evasão vai lidar com os status negativos que aquele cara nos manda, né? Vamos lá. Agora com o shadow. Só demonstrando aqui para vocês as opções. Vocês escolhem com quem vocês querem lutar. Se o shadow não dá bobeira, né? Ficar usando essas magias. Lera, lera aí. Desastre. Pronto. Defendi. O Loki é mais preciso, né? Porque a Lucifer atira 9999. Tem esses ataques massivos aí. Que pode... O que eu vou dizer? E você tirou dano mínimo, né? Você viu? 793. Pronto. Obteve o catavento. Então, pessoal. Vocês podem escolher com o shadow ou com o Loki. Mas eu prefiro com o Loki. Porque o Loki já resolve a parada de uma vez. Então, pessoal. Quando eu estou nesse nível aqui. Vocês estão seguindo o meu detonado. Passa do jeito que eu estou fazendo. Que nada vai dar errado. Beleza? Então, vou fazer aqui 99 catavento. E já volto. Pronto. Fizemos 99 catavento. E agora vamos apostar o catavento. Para farmar um sol nascente. Caso não tenha roubado lá do inimigo punidor. Lá da montanha Scouts. Ele também aparece em Veldat. Obviamente. Continue equipado do mesmo jeito com o Loki. Porque esse inimigo aqui é mais fácil do que... Então, vamos lá. Beleza? Agora. Vamos apostar aqui o sol nascente. Anel de aço para arremessar com lâminas serrilhadas. Para fazer tacarpe de osso. Vamos lutar com o dragão estranho. Continue com o mesmo equipamento com o Loki. Que não teremos problema. Vou acelerar aqui. Pronto. E o tacarpe de osso também roubamos lá, né? No motorcoats com o mesmo inimigo punidor. Agora, pessoal. Nós vamos fazer um truquezinho aqui. Quer ver? Deixa eu tirar um pouco da força do Loki. Vou colocar aqui... Uma braçadeira do ladrão. E um pedaço salvador. Certo? Porque esse inimigo ataca de morte instantânea um pouco diferente. Já que eu tirei a lucífera. Então, nós ficamos um pouco mais, né? Exposto a isso. Deixa eu colocar o Loki na linha de frente. Eu acho que na linha de frente... Vamos ver. Se eu estiver muito forte, eu coloco na linha de trás. Pode deixar assim. E aqui está. Vamos trocar aqui pela... Faca de ladrão. Beleza? Pronto. Estamos ótimos. Comprem algumas... Lâmbra do trovão. Vocês vão ver por quê. Vamos lá? Vamos enfrentar o boca suja, mas não para farmar orgânica. Porque fizemos isso antes, em um dos vídeos anteriores, com outro tipo de inimigo. Mas sim para roubá-lo. Vocês podem fazer tanto com o Loki, tanto com o Gogo. No Gogo seria até um pouco mais fácil, porque ele equipa a braçadeira do ladrão. E vocês podem mudar os comandos dele para até três vezes comando roubar, certo? Porque aí ele vai optar por roubar aleatoriamente nas batalhas, já que não temos controle. Rouba dessa vez o Loki. Antes que você mate o cara... Isso, roubou o escudo de trovão. Está tudo correndo perfeitamente. Então está aí. Eu prefiro fazer com o Loki, né? Porque roubar esse cara não é tão difícil no nível que eu estou. E ele aceita parar. Vou acelerar aqui. É só matar ele agora. Pronto. Esse cara tem um HP um pouco alto. Não sei se é 18 mil ou 24 mil. Por aí. Beleza. Aproveitamos ganhando mais uma orgânica. Então, pessoal. Vou ficar fazendo isso aqui. Até farmar alguns escudos do trovão a mais. Quando eu fizer, eu volto. Beleza. Eu fiz mais alguns escudos de trovão. Eu tenho 13. Certo? Agora, pessoal. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver o que eu uso. Pode ser pedaço salvador. Não tem problema. Botar com a Lucifera. Ou se quiserem. Pode ser aqui, ó. Cadê? Manto do Zéfero. Pode ser também. Certo? Evasão extrema. 125. Mas vamos de pedaço salvador mesmo. Isso já basta. Linha de trás. Porque agora nós vamos fazer alguns escudos gente apostando escudo de trovão. Beleza. Vamos lá. E o nosso inimigo é o chato do forasteiro. Onde o roubo dele é uma lâmina de pedra, né? É, acabei de falar. Tamo no de pedra. Bom de se apostar aqui com o Loki. Você rouba ao mesmo tempo. Com o Gogo também é a mesma coisa, né? Mas ele não tem a força e os status do Loki. Então, ele perde por isso. Acelera essa luta aqui. Beleza. Mais escudo gente pra nós. Opa. Vamos apostar mais. Não. Cadê? Beleza, pessoal. Vou continuar apostando aqui pra ganhar mais escudo gente. E já volto. Beleza. Eu fiz escudo gente 12. Exagero, né? É, rapidinho aqui, pessoal. Se vocês quiserem também fazer aqui, ó. Facão. Escudo de fogo. Com o mesmo inimigo. Vamos lá. Beleza. Beleza. Deixa eu fazer mais aqui. Ok. Fiz mais... Dois escudos de fogo. E escudo de fogo, você faz escudo de gelo. Deixa eu só mudar aqui rapidinho. Vocês podem estar revezando os acessórios aqui, ó. Colocar o manto do Zéfuro agora. Vou colocar 125 de evasão. Beleza. Bom que vocês também dão uma olhada nos nossos equipamentos. Deixa eu apostar aqui pra vocês verem. Tô repetindo a aposta aqui, só pra relembrar um pouco, né? Escudo de fogo. Vamos apostar pra ganhar mais um escudo de gelo. Vamos lá. Fácil demais. E se vocês quiserem fazer escudo de fogo, é a mesma coisa. Pode continuar com os mesmos equipamentos e por aí vai. Um dropa o outro. Um farma o outro. Beleza? Agora, vamos... Eu acho que eu passei aqui, ó. Vamos apostar. Lança. Carpactisana. Eu dropei algumas do Tiranossauro. Certo? Vocês podem roubar do... É, do... Louva-a-Deus. Grande Louva-a-Deus, né? Acho que é isso. Sei lá. É uns... Gafanhotos do lado da cidade de Maranda. De vez em quando é tanta coisa que eu esqueço os nomes dos inimigos. Que é tanta coisa que na cabeça. Então é isso mesmo. Vocês entenderam, né? Então deixa eu apostar uma Carpactisana. Lutar contra o dragão estranho. Pode continuar com os mesmos equipamentos que eu fiz lá, né? E bora pra ganhar uma coberta de gatos. Que é a armadura pra pequena realme que ganha dobro de giro. Nós já temos. Só que eu quero outra. Beleza. Com o Loki e esses equipamentos que estamos agora, tudo fica mais fácil. Ele pode resolver tudo. Vamos lá. Vou apostar mais algumas. Pronto. Agora vamos apostar. Coberta de gatos. Beleza? Pra ganharmos... É... Honra ao mérito. Apesar que não consta ali o nome. Mas é esse acessório. Que é um acessório que equipado. Você pode equipar qualquer arma ou armadura. Outra coisa, pessoal. Se você ganha status tipo flutuar durante as lutas do Coliseu, ele fica sendo válido durante as outras lutas. Agora, se você coloca status flutuar antes de fazer qualquer luta do Coliseu, ele não vale pra luta na primeira aposta que você fizer. Entenderam? Então é isso. Deixa eu apostar mais uma coberta de gatos. Deixar só uma, até porque é só o Helm que equipa, né? Vamos lá. Belezinha. Cadê? Honra ao mérito. Temos quatro, mais que suficiente. Eu praticamente nem uso, mas está aí, né? Se quiserem farmar. Agora, pessoal, vamos... Equipar não. Apostar coroa de espinhos. Porque não tem serventia esse Helm pra mim. Só pra apostar aqui pra fazer outra vestimenta miragem. Vamos lá. Se liga aqui. É uma piada. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o próximo item. Pessoal, eu vou... Posso tomar a lança sagrada pra fazer um céu nublado. Vamos lá. Esse cara pode ser complicado, mas com a minha evasão estou preparadíssimo. Mas pra evitar os ataques dele, equipe, hein? Anel refletir, que ele ataca de morte, né? Mas vamos lá. Minha evasão é tão alta que acho que nem funcionam comigo os ataques dele. Vou acelerar aqui. Eu aqui mandei banir nele. Mais um céu nublado. Para evitar os ataques de morte dele, ó. Anel refletir. Que é mais que 100% de segurança. Como eu disse, minha evasão está tão alta que eu não tenho problema com isso. Mas estou formando a vocês. Mais uma lança sagrada. Exatamente, ó. Como eu disse. Tchau. E reforçando a ideia. Cadê a faca do ladrão? Braçadeira do ladrão. Pode ser os sapatos milagrosos. Linha de trás. Porque estamos muito fortes. Agora vamos apostar com o céu nublado. Vou mostrar de novo o truque de ganhar várias três marias. Beleza. Sempre salvem antes. Ok? Caso não dê certo. Deixa eu ver se eu consigo de primeira. Senão vocês... Como eu vou dizer... Apostam várias lanças sagradas. Deixou só duas. Para fazer vários céus nublados. Para ter mais sorte de fazer isso aqui, ó. Deixa eu dar um save aqui. Caso der ruim, pessoal. Que estamos muito fortes para não perder o item. Certo? Beleza. Vamos acelerar aqui. Ó. Roubou três marias. Pronto. E obteve mais a lança sagrada. Entenderam como funciona? Parararam. 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 Pera aí. Cadela sagrada. Então, pessoal. Vou ficar aqui. Fazendo o céu nublado. O céu nublado fazendo lança sagrada. Até eu roubar mais uns três ou quatro três marias. Beleza. Consegui aqui, ó. Nesse processo entre lança sagrada e céu nublado. Fiz oito três marias. Está mais que o suficiente. Ainda vamos dropar mais lá com os braquiosauros. Como for o par. Por nível máximo, né? Noventa e nove. Vai vendo. O bicho vai pegar. Com tudo, pessoal. Deixa eu trocar aqui, ó. Eu vou tirar aqui. Tudo com o Loki. Não precisa de outro personagem aqui. Loki resolve tudo. Vamos colocar o Olho de Águia. Cadê? Aqui, ó. Olho de Águia. Linha de trás. Porque estamos muito forte. Porque agora vamos apostar. Chuva torrencial. E ao mesmo tempo roubar o... Glyas Labola. Vamos roubar cinturão muscular e ganhar massa mônica. Ele é fraco contra veneno. Mas estamos tão fortes que não tem problema. Já comecei roubando cinturão muscular. Soco superior não me atinge. Estou com evasão muito alta, né? Vamos lá. Esse tornado aí é foda. Pronto. Essa magia tornado é horrorosa. Obteve uma Samune. Cadê? Pronto. Vou apostar mais algumas aqui. Pronto. Eu fiz... Eu fiz... É... Oito... É... Seis Massamune. E roubei... Deixa eu ver aqui. Cadê o cinturão muscular? Nove cinturão muscular. Nove. Beleza? Agora, pessoal, vamos apostar a Massamune. Mas antes... Deixa eu trocar meus equipamentos. Pode ser... O Anel do Herói. Faixa preta. Linha de trás. Volta com a Lucifera. Que é evasão máxima, né? É... E vamos lá, então. Cadê a Massamune? Vamos enfrentar o Quimera Grande. Para ganhar um céu nublado. Por isso que eu falei para roubar a chuva torrencial. Lá do Ninja Invisível. Do estômago do devorador espacial. Quando vamos encontrar o Gogo, né? Na Ilha Triangular. Porque nós fizemos alguns Massamune. Que vamos fazer céu nublado. Que céu nublado vai fazer lança sagrada. Para fazer o loop. Para roubar a águia. O Três Marias. Estou explicando tudo certinho para vocês. Vou absorver. Vou negar, né? Neguei. E já era. Pronto, pessoal. Falei o esquema todo para vocês, né? Agora. Nós vamos... Deixa eu ver aqui. Para não esquecer de nada. Estou apostando apenas os itens que valem a pena. Certo? Alguns eu já fiz, mas estou repetindo para mostrar para vocês. Estou farmando mais deles. Certo? Cadê? Vamos fazer isso aqui, ó. Posso estar atrás de seda para ganhar atrás de chocobo. Para ganhar atrás de mog. Para ganhar atrás de esquilo. Para fazer... A armadura genji. Eu tenho 10. Mas vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só me equipar adequadamente. Um pedaço salvador. Pode ser uma fita. Ou até mesmo o manto do Zéfero. Beleza? Exatamente isso. E vamos lá. Vamos apostar o traje de seda primeiro. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Afetar o Vector Lito. Traje de chocobo. Pronto. Acelerar aqui. Porque essas lutas aqui são muito fáceis para nós. Cadê? Agora o traje de chocobo. Vamos enfrentar o Ariman. Ele ataca com morte instantâneo. Mas o pedaço salvador não vai deixar isso acontecer. Fora a nossa invasão muito alta. E vamos lá. Vou ganhar um traje de mogul. Roubei o brinco dele. O Loki está roubando é todos. Geral. Ele tem um pouco mais de 9.999 de HP, né? Enfim. Seja equipado do jeito que eu estou. Que não tem problema. Agora que ganhamos o... É... Cadê? Vamos apostar agora o traje de mogul. Para ganhar o traje de esquilo. Pronto. Ela usa a Sagrada. Só que Sagrada nós absorvemos com o escudo heróico. Brabo demais. Então vamos lá agora. Posso estar o traje de esquilo. Isso. Para ganhar armador urgente contra o Tartaruga Ilha. Que é uma piada, né? Bora, Loki. Tá com esse... Roubei ele aí na pedra da transportação. Pronto. Canseira. Agora, pessoal. Vamos lutar contra... Vamos apostar aqui, ó. Deixa eu ver se é esse mesmo. Exato. Contra o Forasteiro. Cachecol de Neve. Aqui só. Mog e Gal pode usar. Defesa máxima de 255. Comer mais um lômino de pedra. Pronto. Continue com o mesmo equipamento que eu estou com o Loki. Né? É... Pedar Salvador com o Banto do Zephyr. Ou com conta de rezas. Ou com fita. Que nada vai dar de ruim para você. Beleza. Agora vamos apostar o Cachecol de Neve. Ele tá por aqui. Olha tantos... Tanto de trás de Ibimuth que eu tenho. De tanto derrotar esse Ibimuth no Inveldate. Ele dropa, né? Duas em cada batalha perdida, então. Fizemos a festa. Cachecol de Neve. Vamos enfrentar o Guarda Costa. Continue com o mesmo equipamento para ganhar pulseira protetora. Que é... É... O acessório que... Tira 50% de chance de você encontrar batalhas aleatórias. E todos podem equipar. Só a lembrança de Molulo que Mog pode equipar, né? Só ele que equipa, aliás. Bora. Esse golpe olho por olho aí. É o que nos mata, só que... Não deu certo contra nós. Estamos com o pedaço do Salvador e com a Mota do Zephyr. Então pra nós é uma piada. Pulseira protetora. Pulseira protetora. E pulseira protetora eu mostrei lá nos vídeos anteriores, bem no início. Você... É... Faz chifre de dragão. Eu já tenho dois. Um pro Mog. E pro Edgar. Já basta. E chifre de dragão nós dropamos mais tarde aos montes. Então... Eu acho que uma pulseira protetora já dá. Se não servir vocês... Fazer mais. Eu vou contratar a Gibi Multi. Deixa eu fazer umas quatro aqui. Vou fazer umas quatro e já volto. Beleza. Fiz seis cachecol de neve. Agora eu vou fazer... Mais pulseira protetora. Já mostrei a luta. Prontinho. Deixa eu voltar aqui. Eu fiz... Cinco. Pulseira protetora. Cinco. Agora pessoal. Vamos apostar cinturão muscular. Vamos lá. Equipamentos... Pode deixar do jeito que tá. Pode mudar pra conta de reza. Ou fita. Ou até mesmo anel de herói. Vou continuar assim, né? Evasão máxima ali. Cento e vinte e cinco. Cento e vinte e oito. É o ideal. Cadê? Cinturão muscular. Vamos lá. Contra o dragão estranho. Esfera de cristal. Ele aceita parar. E morreu. Vou fazer mais alguns aqui. Beleza? Pessoal, eu fiz aqui, ó. Três esferas de cristal. Vou fazer mais uma. Poderosa esfera mágica que guarda um poder misterioso. Aumenta em cinquenta por cento o PM MP máximo. Sfera de cristal aumenta em cinquenta por cento de MP. Enquanto o cinturão muscular aumenta em cinquenta por cento dos HP máximos. Vou fazer a última aposta aqui. Porque esse cara aqui usa de morte instantânea também. Não, morte instantânea não. Magia de morte. Então, pra você ficar cem por cento garantido, use Refletir. Juntamente com o pedaço salvador, que não terá problema. Problemas. Bolei aqui. Vamos lá. Morte. Vou refletir nele. Pronto. Morreu. Beleza? Obteve esfera de cristal. Agora, pessoal, podemos voltar aqui com o manto do Zéfero. Beleza? O que vamos apostar? Bracelete protetor. Vamos lá. Pra fazer mais anel do herói. Olha só. Esse manto do Zéfero é muito bom. Anel do herói. E anel do herói pra nós aqui é mato. Cadê? Vou fazer mais alguns aqui. Beleza? Nós temos agora oito anel do herói. Eu acho que por hora acabou nossas apostas. Pessoal, eu apostei os itens que valem a pena apostar pra farmar mais itens e equipamentos. Certo? Cada um desses itens aqui dá uma outra coisa. Às vezes fica... Dá os mesmos itens. Às vezes dá nada. Às vezes dá elixir. Você enfrenta o tifão. Né? E entre outras coisas. Tipo, três marias. Se eu apostar três marias, eu vou ganhar chifre de dragão. Não vale a pena, né? Porque três marias é mil vezes melhor. Custo de um de MP a cada magia e por aí vai. Então por isso que eu não tô apostando. Eu só tô apostando os que valem a pena. Agora se vocês quiserem explorar, vão salvando, apostando e anotando. E fazem seu próprio caderninho, sua própria lista de itens que é interessante pra você. Mas pra mim são esses. Beleza? Se você tá seguindo o detonado, e é isso aí. Então, acabou-se por hora os nossos itens apostados. Deixa eu dar uma dormida aqui. Como eu disse, roubamos os itens novamente, recuperamos o que apostamos antes. E apostamos eles de novo. Mas deixamos alguns no inventário para constar apenas. Né? E com tudo, pessoal. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Deixa eu me equipar. Pronto. Estamos equipados assim por hora. Beleza? Equipei na terra Alma de Tamasa. Que é da magia dupla. Mais três Marias. Que custa um de 1 MP qualquer magia. Certo? O Shadow está com uma invasão altíssima com esses equipamentos. Posso aumentar mais ainda se eu quiser. E com tudo, por hora, está bom. Temos aqui também, ó. Investimento de Mirage, que cria imagens ilusórias. Eu já mostrei a vocês. Certo? Mas vou deixar uma drogente. A minha invasão está a 108. Está ótima. Então, pessoal. Deixa eu mostrar aqui, ó. Alma de Tamasa, junto com o Três Marias. Alma de Tamasa. Tem um truquezinho que você pode fazer um combo de cinco magias consecutivas contra o inimigo. Só que como eu estou muito forte para essa área aqui, só para mostrar para vocês. Vou pegar qualquer inimigo aqui aleatório. Certo? É... E vou fazer o seguinte. Magia dupla. Curadouro em nós. E rapidez. Beleza. É... Rapidez. Pronto. Eu usei um caradouro já, né? Vou usar mais um. Vou usar mais um. Três. Isso com a magia dupla. Alma de Tamasa. E o inimigo, olha lá, só observando. Parado, congelado, para fazer nada. Vamos usar mais. Pronto. Cinco vezes consecutivas. Certo? E deixei todo mundo pronto para o ataque. Como eu fiz. Agora imagina isso com a magia final contra o inimigo. Então é cinco vezes magia final na cara dele. Vocês entenderam? Pronto. Então é isso. Usa a primeira magia, tipo curadouro. Depois rapidez. Rapidez faz você atacar duas vezes. Mas com a alma de Tamasa, magia dupla, vamos quatro vezes. Aí firma o combo de cinco vezes consecutivas. Eu usei a cura porque esse cara não ia aguentar qualquer magia de nível um sequer. Cinco vezes na cara, né? Então é isso, pessoal. Então, por hora que acabou no coliseu. E agora, para finalizar. Nós vamos na casa do pai de Gal. Exatamente. E ele fica aqui, ó. Um pouco mais à frente. Casinho aqui, ó. Beleza? Eu vou desequipar todo mundo. Vou escolher... Beleza! Vamos arrebentar! Vou escolher o Gal. E o Sabin. Somente os dois, então eu preciso equipar. É uma cena bastante legal do jogo, né? Agora que encontramos todos os nossos amigos. Os que fazem parte da história, né? Do jogo. Não os opcionais. Porque vamos na casa daquele velho, miruta, maluco. Que é o pai do Gal. Venham com o Sabin, ok? Vamos falar com esse velho. Ó! Falar de novo. Há quanto tempo. Vou te contar. Aqueles seus consertos são fantásticos. Nota 10. Eu já disse. Não. Agora vai logo consertar aquela cadeira. Vai precisar subir nela para consertar o telhado. Velho afogado. Será que... Gal, aquele homem não seria seu pai? Au! Qual é, Gal? Você não acha mesmo? Pai? É, aquele homem deve ser seu pai. Uou, Gal. Pai. Uau, Gal. Certo. Vamos contar para ele. Ele precisa saber que você é o filho dele. Espera um instante. Um evento como esse só acontece uma vez na vida. Nós deveríamos pelo menos te vestir melhor. Vamos até a Gidor para deixá-lo mais elegante. Aí todos partem para a Gidor, né? Cidade só dos ricos. Magnatas. Milionários. Milionários. Não, Gal. Quantas vezes tenho que te dizer para não comer com as mãos? Aí tem a galera toda, né? Tá vendo todo mundo aí, ó? Sete, Cedigar. Teas, Celes, Estrago. Helm. Sian. Sabe? Shadow deitar na cama ali. Mas ele tá ali, né? Não, Gal. Quanto quiser dizer desculpe. Uou. Ai, ai. O que acha dessas? Não ficariam boas nele? Aí todo mundo, né? Na loja de roupas. O comerciante ali tá doido, né? Muita gente esquisita ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Ó, mas também gostei tanto dessas aqui. Resmunga. Você gostou de tudo mesmo. O garoto não vai nem conseguir se mexer nesse jeito. O que diz? A terra fica bolada. Não é nada. Eu não falei nada. Ufa, essa foi um pouco. Qual escolher? Qual escolher? Ó, essa ficou boa. Mas eu preciso de algo que fique bom no Gal. Ah, para de enrolar. Escolha logo. A Celes, como é que é? Fica bolado com o sábio também. Não é nada. Disse nada. Disse o que é um fino e vistoso chapéuzinho. Talvez se ele fosse o palhaço. Então, o que acham dele usar uma coroa? Ha, nós não queremos que o pai dele pense que ele seja o príncipe, não acha? Ai, ai. Eu sabia. O traje de artes marciais. É perfeito. Tão funcional quanto o esportivo. Isso. Hum, melhor pensar em outra coisa para o Gal. Olha o Setzer. Suspira, né? Ai. Dá um pingo de cesto de moda entre vocês. Com licença, senhor. Poderia preparar outro conjunto de roupas como as que estou vestindo? Setzer, não. Nós queremos fazer ele parecer melhor, não pior. Esses caras são pregos. Muito legal essa cena entre todos se interagindo, né? Para vestir o Gal. Para se apresentar para o seu pai. Então, vamos lá. Ouça, Gal. Você vai entrar lá agora para mostrar ao seu pai o jovem fino que você se tornou. Yau. Então, vamos lá, né? Vamos ver se vai dar certo. Bom dia, senhor. Quem diabos são vocês? Ó, técnicos. Senhor, você já teve um filho, não é? Teve um menino correto. Um filho? Sim, como vê, senhor. Ele está vivo. Gal, fale com ele. Pai. Hã? Que? Que negócio é este filho? Eu não tenho filho. Mas agora que mencionou, uma vez tive um sonho terrível. Sonhei que um tipo de criança, demônio, nascia. Eu agarrava essa coisa e saía correndo até o Veldot. Ele chorava que era de enlouquecer. Quando chegava lá... Mas, senhor, eu deixava a criança lá. Então, eu me virava e corria, tentando não olhar para trás. Estou tentando lhe dizer que... Ai, bem de repente o choro parava. Eu olhava para trás e... Havia um monstro assustador. Nunca tinha visto algo como aquilo. Medonho. Só de pensar, eu fico me tremendo de todo. Eu desisto. Esse cara é impossível. Mas você, jovem, seus pais devem estar orgulhosos de terem um filho tão belo. Ai, o velho, né? Reparou no Gal e falando dele. Eu ainda tenho sonhos onde sou caçado por aquela criança demônio. São pedaleiros terríveis. Como ousa, seu velho, sabe? E fica puto ali? Ficar tagarelando sem ao menos pensar nos sentimentos de Gal? Gal, quer que eu trago de volta o seu juiz na porrada? Ah, uhul. O Gal sai, né? De canto. Sinto muito. Pai. Vivo. Gal. Feliz. Muito bom essa parte, né? Muito legal. Bacana demais. Cadê o Loki? Cadê o cara? Enquanto houver pessoas que precisem ser protegidas, eu continuarei lutando. Esse é o Loki. Deixa eu fazer... Não. Não é preciso. Porque agora, pessoal, nós vamos... Já fizemos tudo o que tinha que fazer. Certo. Deixa eu pensar aqui... É isso mesmo. É... Pessoal, se quiserem upar um pouco mais aqui na floresta dos dinossauros, fiquem à vontade. Eu já estou de bom tamanho, porque agora nós vamos... Compre o que precisar, faça o que fizer. Porque agora nós vamos lá para a torre do Kefka. Exatamente. E ela fica aqui, pessoal. Perto entre Tizen e Albrook. Beleza. Aqui na torre de Kefka, vai ser em grupos, só que aqui é três grupos. Diferente da Caverna de Fênix, foi dois grupos. Aqui é três grupos. Vamos usar doze personagens. Doze. Então, façam bem essas escolhas, né? Antes de entrar, equipem todos antes de entrar. E só formem o grupo na hora que for para escolher o grupo. Beleza? Eu vou encostar aqui do lado. E vou fazer meu grupo. Vou equipar com bastante... Né? Precaução. De uma forma excelente para encarar esse lugar. Que tem muita coisa a se fazer. Tem muito chefe aqui. Então, pessoal. A maioria dos meus personagens estão no nível... É... Acima de 50. Até 65, que é o maior, que é o Loki. Certo? Já está de bom tamanho. Para encarar a torre de Kefka. Se vocês quiserem o par, como eu disse, lá na Floresta dos Dinossauros. Ou lá no Desercio de Maranda. Fiquem à vontade. Eu já estou bem. Certo? E é só escolher os meus grupos. Equipar todo o meu pessoal. Encarar a torre do Kefka. Mas... Isso será conteúdo para o próximo vídeo. Então... Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui! E... E... Fui! A CIDADE NO BRASIL